A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos a mais um Cine Cápsula. E esse é o quarto episódio e hoje a gente vai falar sobre o filme Uma Linda Mulher, sobre o figurino da Vivian. Mas antes de tudo, não esquece de deixar seu like, que assim eu fico sabendo se você tá gostando da série. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. O filme é de 1990, o diretor é o Gary Marshall, a figurinista é a Marilyn Vance. Então primeiro eu vou falar do contexto social, cultural e histórico. O filme é mais um conto de fadas, tipo Cinderela Moderna, por isso que fez tanto sucesso. O filme é dos anos 90, mas a gente precisa pensar que um pouquinho antes, nos anos 80, foram anos de muita ostentação. Com a chegada das empresas de tecnologia, os jovens enriqueceram muito rápido. E começaram a usufruir do luxo, das grifes e do consumo. No final desse período, a sociedade começou a refletir sobre esse consumo exacerbado. E até o quanto isso gerava superficialidade. Porque na verdade foi uma época que você consumia pra ser, e não simplesmente era. Por isso o filme mostra o Edward um vazio, repleto de amigos, não tinham nenhum tipo de emoção. Eram pessoas extremamente superficiais. E mostra uma Vivian que tinha um apelo por querer encontrar um amor. Lembrando, gente, que a Touchstone é uma empresa da Disney, pra promover filmes pra adultos. Mas ela tem um contexto da Disney, que tem sempre um final feliz. Agora sim a gente vai direto pro figurino. Os anos 80, 90, foi marcado pela sensualidade natural do elemento fogo. Foi a década dos desfiles de moda, das modelos nas revistas, da alimentação saudável pós-fast food, do investimento na saúde física e mental. Então dentro desse contexto, expor o corpo não era um tabu mais, como a gente viu num bonequinho de luxo em 1960. Principalmente se esse corpo fosse bronzeado, torneado, jovem e sensual. Então não houve problemas pra figurinista Vince produzir um vestido pra uma prostituta típica de Los Angeles, por exemplo. A figurinista Vince relatou numa entrevista que aquele vestido da prostituta, ela chama aquele vestido inicial do filme de vestido da prostituta. Ela se inspirou num maiô que ela tinha nos anos 1960. Ela usou dois tecidos de elastano, colocou um anel no meio e o vestido tava pronto. As botas, ela teve que encomendar sob medida numa loja chamada Nanas, na Inglaterra. A fase prostituta da Vivian é completamente elemento fogo, porque ela tem uma postura mais forte, mais impositiva, até um pouco infantilizada, um pouco imatura. Ao mesmo tempo, ela se sente independente e aquele vestido lindo vermelho da ópera. A Vince conta que o vestido era pra ser preto. A Disney disse que o vestido precisava ser preto, porque a Julia Roberts tinha o cabelo vermelho, que o vestido preto ia fazer um contraste com o cabelo dela e ia ficar melhor. Mas a Vince, de pé firme, disse Não, o vestido vermelho é a cara da personagem. E aí, o que ela fez? Pra não contradizer a Disney, pra não contradizer o diretor, ela fez dois vestidos, um preto e um vermelho. No dia da apresentação, ela vestiu a Julia Roberts com o vestido vermelho e apresentou pro diretor e pra Disney, que ficaram completamente encantados com a sensualidade. E a apresentação foi extremamente bem aceita e o vestido vermelho ficou. A gente tem o decote, que é super ousado, a cor vermelho vivo e os cabelos avermelhados, que estão super relacionados com o elemento fogo, que tá dentro da personalidade dela também. Aliás, eles foram assistir uma ópera. A ópera que eles foram assistir é o Latra Viata, do Giuseppe Verdi. E essa ópera conta exatamente a história de uma prostituta que se apaixona por um homem rico. E é muito engraçado, porque durante a ópera, ela chora, se emociona e acha a ópera incrível. E ele olha pra ela o tempo inteiro esperando a reação dela sobre o conteúdo da ópera, sobre o enredo da ópera. E, então, isso não é muito bem explicado no filme, mas quem conhece a ópera sabe que, com certeza, o Edward fez isso de propósito, pra contextualizar como a história deles era parecida. O vestido marrom de bolinha do polo. Essa parte, ela já tá com uma característica mais aristocrática. A sensualidade dela vai sendo podada. Então, ali você vê a passagem entre ela estar se tornando uma mulher da aristocracia e, ainda por dentro, ser uma mulher humilde, simples. Na primeira cena, na hora que ela encontra o Edward, ela tá com um paletó de smoking, aquele vinho. O tamanho do paletó não é pro tamanho dela, ele é oversized. Mas isso não tá relacionado com a moda em si. Ele tá relacionado, na verdade, pra gente fazer uma reflexão sobre a vida dela. O filme começa com as fotos cortadas de um relacionamento que ela tinha. Então, ela fala que ela veio pra Los Angeles atrás de um cara. Então, ela tá usando o paletó de smoking de um homem, que provavelmente não é dela, é desse cara, faz com que a gente tenha uma sensação que, afetivamente, ela ainda tá ligada a ele. Então, as roupas da Vivian contam exatamente a história, o processo de uma mulher simples, humilde, para uma mulher elegante, aristocrata, de elemento fogo pro elemento terra. Então, ela passa pelo vestido da prostituta e, nesse dia, ela tá vestida da prostituta, com uma bota, com uma peruca, com um monte de acessórios, com um chapéu, com um casaco. Então, assim, ela tá extremamente poluída e, além disso, é aquela maquiagem toda pra atrair o cliente. No final, ela já aparece de uma maneira mais estável, ou seja, dá a sensação que ela saiu de uma certa infância pra uma fase adulta, ela parece que tá mais madura, transmite uma estabilidade com aquelas roupas mais limpas, mais minimalistas. Os anos 90 foi uma época que se estava pensando no menos é mais. E essa diferença fica nítida numa das últimas cenas, quando a Kitty, que é a amiga da Vivian, ela se encontra no hotel, naquela região da piscina e você vê a Kitty e a Vivian, né? A Kitty ainda tá toda poluída, ela continua com uma aparência de prostituta como a Vivian era e a Vivian já tá com uma aparência minimalista, mais aristocrata. Então, as duas imagens juntas são completamente diferentes. A Kitty tá dentro do universo dos anos 80, dos excessos, e a Vivian tá imersa ali na aristocracia, no menos é mais, no minimalismo dos anos 90, que é do elemento terra. E a estabilidade dela, da Vivian, vai ficando tão nítida que no final, o comportamento dela muda. Então, ela andava de uma forma mais bruta, falava alto, gesticulava de uma maneira forte. ela vai falando com uma voz mais baixa, gesticula de uma maneira delicada, anda devagar, que é uma maneira da aristocracia se comunicar. Então, a Vivian se torna a namorada perfeita da aristocracia. O engraçado, a moda popular, ela tem sido mais utilizada pela aristocracia agora, dos anos 2010, do que a moda da aristocracia que os filmes tentaram implementar ali na década de 90, de 80, de antes. Por exemplo, em 2017, a Asus, uma marca de roupas americana popular, como a Forever 21, ela relançou o vestido da prostituta, ou seja, 27 anos depois que o filme foi lançado. Em uma semana, os estoques esgotaram. E as botas Over the Knees, que foi a marca registrada da roupa de prostituta, é uma das peças que foram mais usadas no inverno agora de 2017, 2018. A aristocracia, na verdade, ela começou a usar essa moda que antes era popular e que hoje virou uma moda super elitista. E a Kim Kardashian que nos diga. Eu espero que vocês tenham gostado desse quarto episódio. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo Sinicáfula. Tchau! Ativa as notificações pra não perder... Tente entender. Tente entender. Eu sou... Eu sou a mulher elástica. Você quer isso aqui? Eu sou a mulher... Eu sou a mulher. Tente entender. Eu sou a mulher. Eu sou a mulher, Eu sou a mulher. Tente ter fama. Legenda Adriana Zanotto